Música Vereador Filipe, renovado, hoje o dia da primeira sessão. O Filipe já falou abertamente que tem que ter companheirismo, tem que ter lealdade, acima de tudo, interesse popular. É isso mesmo, Filipe? Justamente, eu quero dizer à população de Palmas e ao nosso amigo Nogueira Júnior que esse vereador trabalhará pela continuidade do companheirismo, do respeito da família, resgatando os valores éticos e morais da sociedade. E temos aí um evento muito em breve, que será o Palmas Capital da Fé, evento esse que vem para engrandecer a família palmense e resgatar esses valores. E nós precisamos buscar o resgate desses valores. E quero dizer à população de Palmas, não só os 1.418 votos que esse vereador teve na capital, mas todos os moradores dessa cidade, que eu, como vereador dessa cidade, trabalharei dioturnamente para que Palmas possa voltar e continuar com os trilhos do progresso. Vamos lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri